Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai colocar no jardim essa turbina que foi terminada de pintar, foi feita uma parte de cimento, agora a gente vai colocar no jardim e vamos ver como que vai ficar lá essa relíquia no jardim. Me acompanha aí, vem comigo! Foi feito uns buracos lá no meu jardim e esta peça vai ser concretada no chão para que fique bem segura. Esta parte aqui foi feita de conhecimento. O meu marido vai narrar a história desta peça antiguíssima, uma história, gente, linda, cheia de valores, uma história emocionante mesmo. Enquanto eu vou deixar passando as imagens de como ficou o jardim, as flores, vocês vão ver esta história maravilhosa. Essa turbina aqui, na verdade, esse aqui é um rotor, mas faz parte da turbina, né? Só falta a capa dela. A turbina tem muita história, energia porque eu era criança, ainda que meu pai montou ela, comprou e montou na colônia onde a gente morava. E aí, essa turbina já tem praticamente 80 anos, talvez um pouco mais. E naquela época não existia luz elétrica na colônia. Então, os rádios eram tudo tocado a bateria, essas coisas assim. A luz tinha muitas casas que tinham luz a bateria. Então, os colonos levavam lá em casa as baterias, porque com essa turbina tocava o gerador de energia, dava luz para nossa casa, para o chiqueiro de porco, para, enfim, para nós lá. E gerava carga de bateria, para carregar as baterias dos vizinhos. Às vezes, tinha lá 10, 20 baterias, 20 baterias para carregar lá, porque ia carregando lento, né? Então, ela tem muita história, porque com essas baterias, os colonos tinham os rádios para escutar, para escutar as notícias, escutar os caipiras, escutar a missa. Então, ela tem muita história. E fora disso, tinha um moinho que fazia ração para os porcos, que irera para as galinhas, farinha para a polenta. E às vezes os vizinhos levavam também milho lá para moer. E tudo foi o meu pai que montou. Montou o moinho, moinho, né? Moinho de pedra, né? Tocado tudo por essa turbina. Essa turbina tinha um... Ela era tocada a água. Tinha um riozinho que passava. Aí meu pai fez uma caixa d'água grande, no alto, e colocou os canos da caixa, que vinha até na turbina para... Tinha muita pressão a água, né? Tinha uns bicos no pão trocando. Conforme a quantia de água, a gente trocava os bicos. E... Ela ficava rodando dia e noite, porque a água era à vontade, né? Tinha épocas que dava seca, daí diminuía, daí colocava um bico mais fino, mas ficava tocando igual. E... Engraçado que... Às vezes de noite apagava a luz, daí a gente ia lá no... Ficava longe da casa uns... 500 metros, mais ou menos. A gente ia lá ver o que tinha acontecido, se tinha caído a correia, alguma coisa, né? Às vezes caía a correia. Aí tinha que passar breu, né? Para ficar... Pela teliga, né? Para não cair. Ou às vezes entrava no cano, ali no bico, entrava um... Um jundiá, um peixe, né? Ou um sapo, alguma coisa. E aí trancava o bico. Aí tinha que abrir uma portinha que tinha no cano, fechava a água, tirava ali, limpava o bico de novo, e soltava a turbina de novo. E aí tinha luz, noite inteira, né? Luz de graça praticamente, né? Só com a manutenção ali dos equipamentos. E assim foi até a gente sair da colônia. Aí eu peguei e guardei essa turbina para recordação, né? Fazia muito tempo que estava guardada. E aí eu resolvi fazer uma manutenção nela, pintar ela, dar uma ajeitadinha. E tá aí. Então, se for ver assim, é só um pedaço de ferro. Mas isso aí tem muita história, tem muita... Ela gerou muita alegria, matou muita fome de... Que ela produzia... Produzia não, mas a gente fazia... Gerava energia e assim carregava as baterias e o povo ia se beneficiando de tudo isso, né? Com as notícias, com os caipiras, com missa, com reza. E para a época era uma coisa muito útil, né? Hoje não se fala mais nisso, né? Mas ainda, se fosse querer hoje, ela funciona. É só fazer a adaptação e gera energia de novo. É só comprar o gerador e ela toca o gerador. E é mais ou menos isso aí que eu lembro, né? Que... Ficou na memória, né? Eu tinha na época... Quando... Quando eu nasci, eu acho que meu pai já tinha ela. Eu saí da colônia, eu tinha uns 9, 10 anos. Hoje eu estou com 61. Então... E meu pai já tinha ela bem antes, né? Então eu calculo mais ou menos aí uns 80 anos. Tem essa turbina, talvez um pouco mais, um pouco menos por aí. É mais ou menos isso aí que eu... Que eu lembro, né? Pois é. Mas é... Que nem diz o ditado, né? A gente sai da roça e a roça não sai da gente, né? E tem uma coisa que eu estava esquecendo de falar, que aconteceu. Foi uma coisa... Quando aconteceu foi meio triste, mas depois até ficou engraçado que... Uma noite... As minhas irmãs... Estava chovendo e o tempo estava... Dando uma centetrovada e relampo e tal. E tinha um vizinho lá em casa, estava tomando chimarrão lá. E estava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, nós estávamos na cozinha. E tinha duas irmãs minhas que já tinham ido dormir. Quer dizer, tinham ido para o quarto, não estavam dormindo, mas estavam deitados. E caiu um raio na nossa casa. E... Aí apagou a luz tudo. Esse raio desceu pelos fios. A carga elétrica, né? Desceu pelos fios. Foi até lá no gerador. Queimou lá. Sei que... Tinha uma vaca embaixo dos fios. Matou a vaca. E a minha irmã... Uma delas também ficou morta, assim... Morreu, né? Porque o raio pegou, acho que no canto da casa, sei lá. E ela ficou... Ficou morta. Mas aí eu... Como era longe de recurso, para ir para o recurso, para o hospital... Demoravam umas duas horas, no mínimo, ou mais, talvez, né? Aí meu pai pegou ela e enterrou ela no porão da casa, porque estava chovendo muito. Tinha tipo de uma vala lá, onde eram colocadas umas pipas para fazer vinho. E ele colocou ela dentro daquela vala e colocou bastante ferro encostado nela, enterrou ela, cobriu o deterro e deixou só a cabeça de fora. E ela morta. E aí, de certo, aquilo lá foi tirando a eletricidade do corpo dela, né? Do raio. E ela voltou. Voltou a viver de novo. Começou a se mexer. Então, no fim... No fim, virou em... Em alegria, né? Porque uma tragédia... Ficou até engraçado depois. Aí, no outro dia, como ela voltou, outro dia cedo, meu pai levou ela para o hospital, que era longe, estrada de chão, estrada ruim, né? Meu pai tinha, acho que, um jipe. Aí o médico falou que, se ele não tivesse feito aquilo, mesmo que tivesse levado para o hospital, não dava tempo. Ele, mesmo morando na roça, tinha experiência, né? Enterrou ela, tirou a eletricidade do corpo dela, né? Que isso... Muita gente que morre de raio... Não sei se todos voltam, mas se fizer isso aí na hora, tem uma grande chance de voltar. De voltar a viver. E foi o que aconteceu com a minha irmã. Então, a gente nunca esquece dessa história aí. É mais uma que eu estava esquecendo de contar, dessa turbina aí. Ela tem muita história, né? Mas é isso aí que eu me lembro. Vou parar para não ficar muito longo esse vídeo, né? Que Deus abençoe todo mundo aí. Um abraço aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí